Fala galera, eu sou a Valentina Piazza, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Pessoal, estou aqui na barbária, estava com saudade já, né? E ó, Renato está lá com o Eric no carro e ele vai testar? Testar não. Testar um anti-lag, acabaram de instalar. Testar um anti-lag, acabaram de instalar. E é isso, vamos ver. Vamos. Ó, o Leozinho está lá, já é o Leozinho. Sai daí, ó. Olha os estalos, coisas lindas. Gente, está mó calorzão aqui, como sempre. Ih, tudo certo? Oiê, vamos lá. Oiê. Oiê. E esse aqui fizeram uma escada. Lembra que quando subiram de motinho? Então. Olha aí. Olha lá, sai correndo para não se atropelar. É o que dá o... É o que dá os estalos, né, pai? Pai. É o que dá os estalos, né? Vamos ficar aqui, ó. Mas já não estava dando os estalos? Não, agora não. Agora, quando ele bota o pé na embreagem... Daí... Aí a turbina enche o pé na embreagem, automaticamente. Aí o carro já está com força, ele só sobe. Vamos ver. Olha lá, esse carro. É o antelé. Ó, o Leozinho aí, ó. Só com o pai dele. Leozinho e o pai. E aí, boquinha? E aí, o Leozinho aí, né, pai? E aí, o cheirinho bom de penha, né, pai? Demais. Já está com perfumido. Ó. Zora. Acho que ele vai começar. Ó, acho que ele vai começar, gente. Tá cheio de fumaça. Vamos testar, né? Você não sabe se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. O que que tu acha? Eu acho que sim. Eu também acho. Não, né? Nossa, eu estou ali, tá? Meu Deus, quanta fumaça. Vai tudo nos olhos. Cara, top demais. Quanta fumaça, né, boquinha? Ah, fumar, grande fumaça. Top, né? Tá bom com tudo. Ó, agora eu sei de onde saem as nuvens. Né, boquinha? Ah, ela está ali mesmo. Ah, ah. Esses pneus, vem, que a gente está usando. Não deu, né? Não deu, Antelé. Não. E aí, Joe, e o Grau? Ó, o Grau está mandando, hein, Joe? Está bem, hein? Caramba, vem lá de baixo, pega em cima. Antes de não fazer isso, lembra? Qual, lembra? Não, está indo cada vez mais. Ah, o Minimotinho. Oi? Minimotinho, levava só um pouco. Aham, mas cada vez vai treinando ainda mais, né? Aham. Né, Joe? É isso aí, Joe? Deu um chave no pneu, foi zero. Vou jogar em Pinandu. Ó, né, Leo? Gente, muito massa a boquinha ali. Deu, agora deu. Agora foi. Ó. Agora deu. Nossa, que louco. Gente, sério, muito louco. Agora deu o... Agora deu o at-lag. Aham. Agora deu o at-lag. Out, é, out-lag. Para lá. É, out-lag? Não. O ant-lag. O ant-lag. O ant-lag. Acho que é isso. O ant-lag. Corrige aí, galera. Se não for... Corrige aí, é. Nossa, que louco. Meu Deus. Olha isso. Mano. Cara, que massa. Olha o pedrinho aqui, vou. Caraca. Mano. Mano. Você é louco. Eita, Pê. Tá treinando, tá treinando. Tá, tá. Tá top. Você é louco. O treinozinho de hoje já tava ótimo. O de agora, você é louco. O ant-lag, o ant-lag. O ant-lag. O ant-lag. Ó, corrija aí se tá errado, tá, gente? Aqui tá contra o sol. Mas, ó. Fica cheio de fumaça lá dentro. Vamos lá, Vale. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Ó, o Thiago. Olha lá, fala que tem um toque demais. Aham. Ant-lag, né? É. Nossa, Eric. Poxa. Ficou louco. Ficou louco. Demais. Tem fumaça aqui, ó. Carro do Rê. Mano, tem muita fumaça aqui dentro. Caraca. Nossa. Ó. O que você achou, meu? Nasceu nervoso. Não tem que falar. Tá louco. Poxa do céu, cara. É muita fumaça. É muito louco. Demais, demais. Parece que melhorou a tua andada 50%. É, ó. Tá doido, tem um bagulho do anti-lag aí, que o bagulho é louco, hein, mano. Não, ficou top. Caraca. É coisa ali, é? Hã? É água. Poxa, parabéns. Por que tá dando fumaça lá dentro? Porque, como o porta-malade não tá furado, não tem lugar de saída, quando você entra dentro do carro, vai lá pra dentro. Ah, entendeu. Aqui, ó. Olha, vinha pro barco. Ah, tá. Ó. Ih, ficou louco. Vai, João. Vai que vai. Gente, como instalaram o anti-lag, cara, ficou louco. Ficou nervoso, né? Meu Deus, como é que ficou massa isso aqui. Ficou nervoso. Mas tu viste agora que instalaram aquele anti-lag? É? É, muito louco. Nossa, muito louco. Caraca. Tem arrepia, né? Tem arrepia. Aham. Arrepia, Ju. Nossa, arrepia, top. Demais. Gente, eu vi isso aqui e parece uma linguinha. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Cara, eu vou o anti-lag. Muito top, muito top. Tipo, o carro tá animal, né? E a tocada do Renato tá louca também. E é isso, então. Vamos mostrar aqui pra vocês o carro do Renato, ele treinando. E o que é o docionário, né? O anti-lag ficou louco, cara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Nossa, só usando aqui na minha cara. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa o sininho. Meu Deus. Deixa o sininho das notificações ligado pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.